Olá, a dica de hoje é fazer o tempero indiano, é muito gostoso e é fácil de fazer em casa e eu uso muito na carne, no peixe, no molho, é muito gostoso e até em alguns legumes e ele é excelente para a saúde, então vamos fazer agora passo a passo o nome dele não é fácil de falar, pois eu só falo errado, que é o curry muitos falam como curry, não importa o nome que você fala o importante é que eu sei fazer e vou te ensinar agora, ok? eu acabei de bater agora o feno grego, porque ele é bem duro mas você vai precisar apenas de uma colher de café de feno grego para a quantidade que eu vou fazer aqui, tá bom? uma colherinha de café, eu bati já na quantidade maior porque depois eu vou usar em outros temperos uma colher de café de cominho em grãos aqui tem uma colher de café de cardamomo e uma colher de café de coentro em grãos aqui tem uma colher de café de pimenta do reino em grãos e uma colher de café de mostarda em grãos aqui tem uma colher de café de canela e uma colher de chá de gengibre em pó e agora por último, açafrão o meu açafrão é aquele açafrão que vem em pedaços, tá? não é o açafrão que você compra já moído, não ele vem em pedaços, também bati agora antes de fazer são duas colheres de sopa vamos então, agora é só bater agora é só desligar aqui está o nosso tempero curry vou colocar na vasilha para você ver olha bem aqui está o nosso tempero indiano muito cheiroso algumas pessoas fazem com alguns ingredientes diferentes mas o principal do curry é o feno grego o cardamomo, o coentro, o cominho e a canela em pó esses são os principais ou canela em casca, mas eu prefiro em pó agora é só colocar em um potinho e guardar não precisa de guardar na geladeira, tá bom? pode colocar em qualquer local e usar na carne, no molho, no peixe aonde você gostar de comer com o curry, tá bom? fica muito cheiroso é muito gostoso o tempero espero que você tenha gostado fique com Deus beijos, tchau, tchau